Edmilson Filho com mais um Motivacional Bruto. Fiquei aqui sentado, fiquei pensando, tá de óculos escuros, Edmilson? Tô não, tô não, isso aqui é uma lente de contato. Rapaz, a questão é o seguinte, é... Cabeça de Dois Andar, chegou a hora agora, né, gada? Da gente pegar e da gente, vocês aí também, começar a colocar em prática e você aprender na igreja de vocês, que anda nas igrejas aí, ou que seja católico, ou protestante, ou evangélico, espírita, o que for. Chegou a hora, chegou a hora de parar de estudar, não é pra estar estudando mais. Ah, porque eu tô indo pra... não, chegou a hora da prova. É hora de seguir as coisas que Jesus disse, que é você perdoar, é compaixão, é ajudar o outro, é amar o outro como assim mesmo. Chegou a hora da prova, menino, e não tem segunda chamada, não. A hora é agora. Se depois desse negócio, né, gada, não conseguir entender que a gente precisa um do outro e se ajudar e ficar dentro de casa, porque esse negócio vai piorar, meu irmão, sei não, eu já tô aqui agoniadozinho já, porque o povo é teimoso. O povo é teimoso, ainda tem uns bestas que ficam, ah, porque tem aqui mesmo. Sabe qual é a merda todinha? Furei até meu dedo ali no prego com raiva. Porque se papocar só eles, era bom demais. Só que papoca todo mundo. É de mil, se macho não tá nem aqui. Tem mãe, tem irmã, tem amigo, tem gente de idade, tem menino pequeno que mora aí. Rapaz, cara, não adianta, macho. Eu não sei como é que a negada quer ser. Ah, não, porque a gente é tudo pessoa de bem, mas a gente quer que a negada morra do vírus mesmo. Rampo no meio da rua, que não dá em nada, não. Filho de rapariga, não tá dando em nada porque a negada tá dentro de casa. Imagina se tivesse todo mundo solto. A chibata dessa quarentena é pra negada tá dentro de casa, pra não acontecer. Por que que tu não entende isso aí, cabeça de prego? Ah, não, mas porque isso é uma... É gente que tá querendo fazer golpe. Teu cu que é golpe. Tu não tá vendo que a doença todo dia morre gente, não, macho? Isso nem inventado, não, fela da gaita. É muita fé em Deus. Amanhã, negada, vai ter outra passagem bíblica. Desculpa aí.